O Thay é campeão brasileiro de agility e vice-campeão das Américas e Caribe. A gente foi competir lá em Bogotá, na Colômbia, e ele conquistou o vice-campeonato. Você ficou curioso para saber que raça é o Thay, né? Então a Fernanda está aqui para explicar para a gente. Fernanda, qual é a raça do Thay? O Thay é um skiperc, é o menor compastor que existe. Ele é considerado também um mini-pastor belga por ser pretinho e por ser um pastor, né? E ele só tem essa cor pretinha? Só preto. Qual a origem do Thay? É da Bélgica. É um cão que era trabalhado com pequenos rebanhos, como guardião de barco também. Era um cachorro barqueiro para caçar rato também. Então era um cachorro de pequeno porte, com um temperamento forte, que daí eles guardavam os barcos também, faziam a guarda do barco, caçavam ratos e também às vezes utilizavam como cães pastores. E eu percebo que não tem muita gente que tem essa raça. É uma raça difícil, né? É uma raça bem rara ainda aqui, tanto no Brasil quanto no mundo. São cães assim, eles, apesar do tamanho pequeno, são cães muito ativos. Eles não são para qualquer pessoa, precisa ser uma pessoa que saiba um pouco de comportamento canino, porque eles têm um temperamento bem forte. Eles têm muita energia, você precisa dar uma atividade física e atividade mental para eles. Não são simplesmente cães de companhia. Então quem quiser uma raça do Thay tem que pensar muito bem antes, estudar a raça para não maltratar o bichinho também. Sim, porque se você deixar ele só dentro da sua casa, não dar atividade física e mental, vai ser um cachorro que vai destruir a tua casa e ninguém vai ser feliz com isso. Sim. Em média, quanto tempo que dura de vida? É um cachorro bem... que dura bastante, que vive bastante. Tem skiperks que vivem até 19, 20 anos. Nossa, bastante, né? E o que... para quem quer ter uma raça dessa? Que conselho que você dá? Tem assim, procure um bom criador. Aqui no Brasil nós temos pouquíssimos criadores, tá? Procure um bom criador que não faça acasalamentos com sanguíneos, de pai com filha, de parentes, porque isso pode trazer... Problemas genéticos. Problemas genéticos, né? Que cuide bem dos seus cães, não mantenha eles isolados em canis, que consiga dar uma vida boa para esses cães que são as matrizes e os padreadores, né? Sim. E que procure o cão mais dentro do padrão da raça possível, né? E que tenha em mente que vai precisar da atividade física e vai precisar da educação para esse cachorro. Tudo com carinho e atenção e tempo. Sim, e tempo, claro, com certeza. E sem brutalidade também. É um cachorro que você não pode brigar, não pode bater, porque é um cachorro muito sensível. Sim. Ele pode se tornar agressivo ou muito medroso. Conforme o tratamento que recebe. Isso, você tem que saber educar muito bem eles. Que bom. Mas se souber educar e der todo esse suporte físico que eles precisam, é um ótimo cão de companhia. É um cachorro perfeito para a família, com crianças eles se dão super bem. Sim. E é um cachorro atleta, se você quer correr no parque, se você quiser fazer agility com eles, é um cachorro que vai te acompanhar. Que bom, Fernando, agora o pessoal de casa ficou sabendo qual a raça do Thai. E eu agradeço a sua participação. Obrigada.